Voltamos para o terceiro e último bloco da nossa entrevista, hoje conversando com o designer de moda, Roberto Aradi. E eu volto falando sobre o Vicentina, que é um evento muito bacana que acontece aqui em Curitiba, que você promove já na oitava edição, enfim, reunindo moda, discutindo cultura, discutindo um pouco do nosso jeito de ser aqui na cidade. É um evento que marca a cidade. Por que você começou? Qual foi o seu sonho com isso? Bem, é aquele momento lá no início do ano, quando eu estou na praia, que eu estou tranquilinho, eu fico sempre pensando de alguma forma de fazer... Às vezes eu me sinto um pouco parado ali no meu escritório e a gente fica mesmo, se a gente deixar, a gente se acomoda. Então, quando eu me sinto assim, parece que vem alguma coisa me coçar. Isso é ótimo, sempre surge coisa boa. Mas o que aconteceu? Eu estava lá e eu estava pensando assim, o que a gente pode fazer esse ano, início de ano? O que a gente pode fazer que pode ser legal? Porque a gente está muito, assim, não tímidos, mas discretos. Eu pensei assim, então vamos repensar a coisa. Naquela época eu pensei, eu vou dar um nome de Bazar, porque é uma coisa que tem a ver com a Rápios Bazar, que é uma revista que eu acho legal e tal, não sei o quê. Daí eu perguntei para um amigo, que ele era descendente de judeus, ele falou assim, ó, Bazar é uma palavra legal, porque ela, se não me engano, quer dizer ação entre amigos. Eu falei assim, isso mesmo, se for isso, se for verdade, é legal. Então, aquilo começou, daí depois, em 95, veio o Mercado Mundo Mix em São Paulo e tal. Eu falei assim, como é que a gente pode reciclar aquilo, repensar aquilo com os olhos de hoje? O que temos hoje, né? Hoje já está tudo muito, tem as redes sociais, as coisas são muito conectadas em rede, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, tá, hoje eu já tenho loja, é diferente, já tenho a minha clientela, então é diferente. Então, eu tinha feito algo num ano antes de aproveitar o embalo que um vizinho tinha feito alguma coisa, e daí eu abri a minha loja e chamei designers novos para expor na minha loja e tal. De eu unir essas ideias todas, e a minha ideia foi de abrir a loja para esses novos designers não invadirem, mas tomarem conta da loja, eu ofereci a estrutura, e eles mostravam e vendiam, comercializavam seus designs. Deu, eu pensei assim, não, mas isso é muito pouco, o que pode ter mais, né? Eu pensei assim, ah, vamos chamar os vizinhos, né? Os vizinhos, quando fazem as coisas, não chamam a gente, mas vamos chamar. Né? Porque, qual o problema? Ah, o evento foi crescendo. Ele cresceu, ele cresceu, só que ele dá muito trabalho, assim, enquanto ele é grande. Daí eu ouvia, sabe, as palavras do Eloy Zanetti, né? Por que que você não faz só você? Daí as duas ou três últimas edições eu fiz sozinho na minha loja, né? Mas agora tem algumas manifestações perto da loja, assim, na mesma rua, das pessoas fazendo coisas. Eu queria perguntar, o que que tem de cultural, quando a gente fala que é um evento também cultural? Sim, primeiro tem o design, né? Que a gente abriga esses designers novos, novas marcas, oferecendo design ou gastronomia. Ah, tá. Enfim, é uma série de coisas. A arte pode ser arte, pode ser fotografia. E pode ser moda, pode ser design pra casa. Então, já abrigamos de tudo lá. E daí a gente, na calçada, em frente à loja, a gente oferece uns shows. Sim. Na última edição teve performance de dança e poesia, que foi muito legal, com a Diviane Helena. Tivemos shows com, enfim, já passou por lá o Chucro Billy Man, o Vandula, já passou por lá. Sim, é um acontecimento aqui na cidade. Uma série de grupos já passou por lá, assim, pra se apresentar. Então, é um evento onde as pessoas também trocam ideias, elas se encontram. É uma oportunidade pra aquele designer novo começar a formar a clientela, que era aquilo que eu fazia nos anos 90, né? Roberto, vamos falar, vamos voltar agora pra questão da moda, porque não há como negar que fazer moda virou moda. Hoje, há um certo glamour aí em volta disso, mas também muita ilusão. Como é que você vê tudo isso? Olha, primeiro alerta que tem de ser dado é que é um mercado muito competitivo. Extremamente. Às vezes eu me admiro de eu estar hoje com a minha loja, eu tenho uma loja só. Então, assim, pra você ter um trabalho que você ganhe dinheiro, você tem de ter uma estrutura muito grande, você tem de ter isso replicado, né? Eu sou um pouco avesso, é isso quando eu tava grande, eu comecei a fechar os meus pontos de venda pra focar o meu trabalho aqui, porque daí eu ia ganhar em qualidade de vida. Então, isso pra mim foi muito bom. Mas o caso é que as pessoas, elas não podem se animar muito, assim, de achar que o mercado, ele é, aceita todo mundo, todas as ideias, todos os conceitos. A pessoa, ela tem de, realmente, além de ter o talento pra coisa, ela tem de se municiar, né? Com instrução, com qualificação. O mercado, por essa questão do fast fashion, tá tão presente hoje, não tem muito onde trabalhar. Se você for ver, o mercado, ele ainda é grande, nós fabricamos muita roupa no Brasil, mas nós temos de melhorar a qualidade do design, a qualidade do pensamento, do design na moda, pra gente chegar lá. E nós temos de ter uma visão de que a moda, ela é algo importante, sim, porque senão todo mundo estaria pelado, né? E voltar um pouco ao original, né? Enfim, agora, última pergunta, então. Quem que você hoje admira quando a gente fala em produção de moda no Brasil? Quem tá fazendo coisa boa na sua visão? No Brasil, deixa eu pensar. Ah, tem várias pessoas, né? Mas eu gosto do Ronaldo Fraga, eu gosto do Alexandre Rescovitch também, que amadureceu bastante o trabalho dele. E, enfim, o Ronaldo, ele tem um trabalho já com o pé no design, assim, muito forte. Eu gosto dele, ele tem os altos e baixos, como todo o bom designer, né? Mas ele tem coleções memoráveis. E eu acho que eu citaria esses dois, mas tem o Mário Francisco, da The Metropol, em São Paulo. Ele é um rapaz muito legal. Eu gosto dos nomes novos, basicamente, né? Eu citei dois mais antigos, assim, pra mostrar dois que já... Estão consolidados. Sim, mas tem vários novos muito legais. Tem a Erika Ekesili, que é daqui do Paraná, que tem um trabalho, um grande trabalho também, não sei. Mas eu acho que ela mais exporta do que vende pro Brasil. Nós temos designers nossos que estão em atividade na Europa, como o Icários, né? Que é um rapaz bem legal também. Eu acho que nós não estamos mal, não. Eu acho que devia ser dado mais importância pra esse mercado. Quando a gente faz Vicentina, é uma forma de chamar atenção pra esse mercado criativo, né? Que é muito importante ter, porque ele absorve mão de obra, oferece trabalho de qualidade pras pessoas. Isso é importante, né? Bacana. Foi um prazer enorme falar com você. Um prazer foi meu. Obrigado por ter uma próxima. Recebi hoje aqui Roberto Aradio, que é designer de moda, e o Gente.com está terminando. Até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto